Para muitos clientes não fazem. Então, por isso que a gente fala. Cada cliente tem uma realidade. A gente precisa de mais... Tem pessoas que precisam de mais renda. Então, não dá para você chegar e colocar 10% de curva J para essa pessoa. Não adianta. Ela não vai aguentar. Porque o dividend yield já cai na porrada, entendeu? Enfim, eu honestamente... Eu consigo fazer boas carteiras só com investidores. Para investidor geral. E eu não deixaria de ter nunca fundo de tijolo. Ainda mais porque... Sei lá, dá para se ganhar mais alfa em alguns pontos. Mas, assim... Essa é uma discussão legal. Pessoal, coloca lá no chat. Vamos agitar esse chat aí. E se você está vendo esse vídeo depois... Coloca aí qual que é a sua opinião também. Ah, sobre... Diogão, sobre fofe, tijolo... Pá, pá, pá. Coloca a sua opinião, hein. O método do investimento levantou aqui. Vamos discutir isso. É legal. Estou vendo ao vivo. O YouTube avisou. O YouTube avisou.